Salve lindo pendão da esperança Salve simbolo Augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso Trito Júlio Querido simbolo da terra Da amada terra do Brasil Em teu seio famoso retratas Este céu de puríssimo azul A verdura sem par destas matas O esplendor do cruzeiro do sul Recebe o afeto que se encerra em nosso Trito Júlio Querido simbolo da terra Da amada terra do Brasil Contemplando o teu vulto sagrado Compreendemos o nosso dever Que o Brasil com seus filhos amado Poderoso e feliz há de ser Recebe o afeto que se encerra em nosso Trito Júlio Querido simbolo da terra Da amada terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Nos momentos de festa ou de dor Baira sempre sagrada bandeira Pavilhão da justiça e do amor Recebe o afeto que se encerra em nosso Trito Júlio Querido simbolo da terra Da amada terra do Brasil Pavilhão da terra do Brasil Pavilhão da terra do Brasil